Olá, povão, tudo bem? Hoje nós vamos falar de tratamento de hiperfoco, ou melhor, como é que a gente lida com esses hiperfocos? Acho que é uma expressão melhor do que tratamento. Vocês vão entender por quê, porque eu vou discutir com vocês aqui. Eu acho que essa é a primeira grande discussão, né? A gente deve intervir ou não deve intervir ou não? Tá tudo bem? Toca a vida? Depende do caso, já tô adiantando aqui. E aí eu vou falar também quais são os prejuízos que podem trazer, né? Qual a importância de um repertório comportamental rico e quais são as duas principais formas de tratamento. Quais são as duas estratégias principais? Eu vou dar alguns exemplos aqui pra vocês, que eu acho que podem ser úteis pra vocês pensarem no dia a dia, em casa, ou na clínica, ou na escola, em que vocês atuam. E, além disso, uma outra coisa que eu acho que é importante vocês terem em termos de discussão, até antes disso aqui, na verdade, é a avaliação do hiperfoco. Eu não vou falar isso nesse vídeo, vou falar em outro vídeo, mas é uma coisa muito importante, porque quando eu falo assim, ah, tem hiperfoco? Nós podemos estar falando de coisas muito diferentes. O que é um hiperfoco? Isso pode se manifestar diferentemente em várias pessoas, inclusive o hiperfoco sobre a mesma coisa. E, portanto, a intervenção é diferente. Ela é diferente a depender dessa avaliação. Mas depois eu vou falar que esse é um assunto mais técnico, eu preciso mostrar alguns exemplos aqui pra vocês. Então vocês ficam acompanhando os vídeos aí, porque depois eu vou lançar esse. Mas vamos lá pra gente conversar sobre esse tratamento, tá bom? Fica aí. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC-SP, fiz o estágio de pós-doutoramento no Departamento de Psicologia do UFSCar. Meu campo de pesquisa é autismo e práticas baseadas em evidências, né? Bom, nós estamos falando de hiperfoco. E a primeira grande questão é uma preocupação pra saber se a gente precisa ou não tratar essa questão, se isso precisa de uma intervenção ativa. Como eu já disse, hiperfoco pode ser muita coisa diferente. Pode ser muitos comportamentos podem a gente acabar chamando com esse mesmo nome. Coisas, assim, muito distintas, como, por exemplo, alguém só conversar sobre o dinossauro e alguém ficar o dia inteiro com o objeto. As pessoas vão chamar essas duas coisas totalmente diferentes de hiperfoco. A nossa análise, ela deve partir, como qualquer análise que a gente faz nesse campo, de qual é o impacto disso sobre a qualidade de vida do indivíduo. Existe um impacto negativo? Isso produz um sofrimento, produz um prejuízo em termos de qualidade de vida? E aí a gente faz o julgamento se precisa ou não intervir, né? Ou o próprio indivíduo, ele fazer essa avaliação sobre si mesmo. Estou pensando em indivíduos com um quadro mais leve, verbais, já adolescentes e adultos, né? Também pode haver uma automodificação no comportamento. E onde que a gente vai olhar esses aspectos? Onde que eles normalmente aparecem quando diz respeito ao hiperfoco? O primeiro deles, mais óbvio, é no campo das habilidades sociais. Isso, gente, é um negócio, assim, que pode ser destruidor. Principalmente quando o hiperfoco aparece como manifestação, a manifestação dele é aquilo que a gente chama de fala perseverativa. Quer dizer, o indivíduo só fala daquele assunto. Muitas vezes ele vai falar de um assunto completamente fora daquele contexto. Eu vou até falar uma coisa, assim, que é da minha história, né? Quando eu era adolescente, eu frequentava a igreja e eu só falava de política. Tipo, só de política. O dia inteiro, todas. E era só isso. E era um saco. Todo mundo me detestava. Eu sei disso retrospectivamente. Na época eu sabia menos, né? Então, naquele ambiente, era uma facada, assim, no coração de qualquer tipo de relação social mais sólida que eu pudesse ter, né? E em vários outros contextos também. Mas ali, assim, me marcou, assim, na minha memória mais fortemente. Então, naquele ambiente, eu precisaria ter um repertório mais amplo, falar de outras coisas. E veja, mesmo que seja uma coisa que as pessoas se interessem. Por exemplo, vamos imaginar que o comportamento é de falar de futebol. Pô, a molecada gosta de futebol. Show de bola, né? Tudo bem. Mas quem que quer saber qual que é a escalação do Pai Sandu de 74? Vamos ser sinceros. Se você pega a adolescência, né? Ou até a vida adulta, as pessoas, elas conversam de várias coisas. O cara conversa ali de futebol, daqui a pouco conversa de namoro, daqui a pouco conversa de videogame, daqui a pouco subsérie. Então, vai variando. Faz parte do processo de interação social. A não ser que esteja num grupo específico, esteja lá numa convenção de alguma coisa, que esteja num congresso. Aí é diferente. Mas, de um modo geral, as pessoas falam de vários temas. Isso faz parte da dinâmica das habilidades sociais, da competência social. Também isso pode prejudicar no âmbito do trabalho, né? Porque o indivíduo pode não ter contato com coisas que sejam funcionais. Às vezes, o hiperfoco é uma coisa funcional. Daí, tudo bem. Daí, beleza, porque ele aproveita pro trabalho. Mas, muitas vezes, não é. E isso causa um problema no trabalho. Também pode causar um problema muito grande, e isso é pouco falado, no âmbito da própria saúde mental. Porque aquilo vira uma coisa obsessiva. E aquilo desgasta o próprio indivíduo. Mentalmente, é muito difícil você ficar só pensando naquilo, aquela coisa insistente, obsessiva. É uma coisa muito complexa. Não vou dizer que isso é pra todo mundo, mas, pelo menos, na minha experiência e das pessoas que eu conheço, e também de muitos estudos que se dedicam sobre esse tópico, isso aparece com muita, muita força, né? Agora, tem um discurso que muitas vezes aparece, que é mais ou menos assim. Ah, não, mas isso aí é o modo de ser, e aí a gente tem que... É isso aí, tá tudo certo. Tem que respeitar só, não pode intervir. Então, toda educação é intervenção em termos de modificação no comportamento. Toda terapia também é. É claro que os indivíduos têm que se sentir bem naquele ambiente, tem que ser uma coisa agradável, daí tudo bem. Mas, inclusive, essa informação é informação questionável. Eu tenho um estudo relativamente recente, que é muito interessante, que é do GEAB, Journal of Experimental Analysis of Behavior, né? Que é um jornal de ciência básica, uma revista de ciência básica. E esse artigo, ele é muito legal. Ele é assim, ó. Eles pegavam pessoas com autismo, crianças com autismo, e eles colocavam em duas situações diferentes. Numa situação, ele fazia um comportamento, e ele tinha que fazer de novo, e aí tinha reforço. Ele fazia de novo, tinha reforço. Fazia de novo, tinha reforço. Fazia de novo, tinha reforço. Ou seja, comportamento repetitivo. Numa outra situação, foi posto num esquema chamado lag schedule, que é o seguinte, ele fazia um comportamento, daí tinha reforço. Só que agora, ele tinha que fazer outro comportamento diferente, não podia ser o mesmo. Ele só tinha reforço se ele variasse o comportamento. E aí ele tinha que fazer outro, e aí tinha reforço, e aí tinha que variar, e aí você tem os esquemas de lag schedule, né? Se for um, dois, três, tem que ser... É a quantidade de variações de comportamento que você tem que apresentar. Aí ele tinha esses dois esquemas. O esquema de comportamento repetitivo, que era muito mais rápido, porque é o mesmo comportamento, você vai fazer muito rápido. E o outro, de comportamento diversificado, que era mais lento, tinha menos acesso a reforçadores, mas que você também tinha, eles aprenderam. E depois, olha que interessante, gente, o resultado dessa pesquisa. Depois eles podiam escolher se eles ficavam num esquema repetitivo, que eles tinham oportunidade de ficar repetindo o mesmo comportamento, e que eles tinham muito mais reforçadores, porque o comportamento era repetido mais rápido. Ou um esquema de variação comportamental, de variabilidade, em que eles só tinham acesso ao reforçador se eles variassem, e que, nesse caso, eles acabavam todos tendo menos reforçadores. Por quê? Porque estava variando e acabava demorando mais para emitir os comportamentos, para variar. Bom, você sabe qual que as crianças mais escolheram? O da variabilidade, o da variação. Olha que maluco isso! Ou seja, entre emitir comportamentos repetitivos e emitir comportamentos com variabilidade, as crianças, em geral, preferiram variabilidade, mesmo com menos reforçadores. Porque a tendência, nesse caso, pela presença de reforçadores, era escolher repetição. Se a gente imagina que o autismo, as pessoas que gostam de fazer comportamentos repetitivos, mais ainda, devia ser só eles. E não foi o resultado. O que que provavelmente indica essa pesquisa? Estou dizendo provavelmente porque a gente precisa sempre pesquisar mais esse tópico, né? Que, na verdade, os indivíduos têm dificuldade de aquisição de comportamentos novos para essa variabilidade. Não é que essa é uma tendência natural deles. A dificuldade é na aprendizagem de comportamentos novos. E, por isso, os comportamentos repetitivos acabam dando resposta à estimulação que o indivíduo tem, porque é o que ele sabe. Quando você apresenta a possibilidade de repetir ou variar, a variabilidade é preferida. Então, isso é muito interessante para a gente pensar em termos de longo prazo, pensar em termos de projeto, de qualidade de vida a gente quer construir. Bom, mas foi 10 minutos já só para eu explicar isso. Agora eu vou explicar os dois tratamentos principais, os dois esforços principais, quando você precisa fazer o tratamento. Às vezes as pessoas reclamam que eu faço uma introdução muito grande. Mas não tem jeito, gente. São coisas importantes de se considerar. Não dá para você chegar aqui e falar um negócio para as pessoas saírem repetindo igual o nariz aí. Então, se eu falo assim, ah, não, eu tenho que tratar o hiperfoco. Aí eu falo, ok, saem tratando tudo quanto é hiperfoco, mesmo que eu não trago esse prejuízo de vida. Aí você tem um problema ético gigante porque o youtuber quer fazer o negócio rapidinho para agradar mais. Então não é comigo essa lógica. Mas vamos lá. Bom, são duas principais formas de utilizar esse hiperfoco. O primeiro desses mecanismos é utilizando o hiperfoco ou o objeto de interesse fixo e restrito. Eu vou colocar uma pesquisa aqui para vocês fazendo essa avaliação, né? Como reforçador. Por exemplo, vamos imaginar que o indivíduo só fala de dinossauro, ok? A arça fala de dinossauro o dia inteiro e inclusive a saúde mental da família vai para as cucuiãs porque vira uma coisa depois de um certo tempo. É bonitinho você olhar de fora, mas na dinâmica da família depois vira uma coisa muito difícil. E aí esse indivíduo só fala de dinossauro, ok? E o que eu quero, portanto, ensinar para ele? Se eu tenho um hiperfoco específico de fala perseverativa, eu quero ensiná-lo a falar de outras coisas, falar de tópicos não preferidos. E vamos imaginar que ele tenha episódios de uma hora falando de dinossauro. É um exemplo, tá? Pode ser qualquer outro. Uma hora falando de dinossauro e em casa isso acontece em média três vezes por dia ou quatro vezes por dia. Quatro vezes por dia, certo? Então ele tem quatro horas no final do dia falando de dinossauro. E aí eu vou estabelecer o seguinte, olha, não, tudo bem, nós vamos conversar de dinossauro, mas antes, para que a gente converse de dinossauro, a gente vai conversar de um outro tópico que eu escolher. Três minutinhos. Se a gente conversar por três minutos, a gente conversa os outros 57 minutos com o seu dinossauro. Você quer? Sim ou não, né? Se ele não quiser, tudo bem. Aí você não conversa. Fica em extinção o comportamento dele, porque a função é a atenção. Fica em extinção. Quando a operação motivacional subir muito, ele quer muito falar de dinossauro, eu falo, tudo bem, mas primeiro três minutinhos aqui do meu assunto que eu escolher. E aí você usa o diálogo sobre dinossauro para reforçar o diálogo sobre tópicos não preferidos, que todo mundo tem que saber como é que ele vai estar apto a ter uma namorada ou um namorado se ele não conversar sobre os tópicos que a outra pessoa quer. Ninguém é obrigado a namorar com ele porque nós somos a favor da inclusão. É uma coisa que ele tem que desenvolver. Habilidades também. Como é que ele vai trabalhar num ambiente, se for de uma outra coisa, se ele não conseguir conversar sobre aquele trabalho, sobre os aspectos daquele emprego. Então a gente precisa prepará-lo para isso. E aí a gente vai fazendo isso, a gente pode pensar assim, três minutos, depois cinquenta e sete minutos de dinossauro. E aí a gente vai pensar assim, bom, mas qual que é o tempo adequado para conversar sobre o dinossauro? Para a gente desenhar qual é o ponto final que a gente quer chegar. Por quê? Três minutos sobre outros tópicos e cinquenta e sete minutos sobre o dinossauro é adequado para eu começar, mas não para eu terminar, porque também não resolve muita coisa. Não é socialmente relevante, no final das contas, essa margem aí, essa correlação. Qual é o tempo que tem que ser? Ele conversa sobre o dinossauro quando for um grupo sobre o dinossauro, grupo de Facebook, grupo de Instagram, ou grupo presencial, quando ele estiver lá num congresso, alguma coisa. Mas na vida real, digamos que se ele ocupar, sei lá, dez por cento sobre o dinossauro, falando alguma curiosidade, alguma coisa, tá legal. Então nós vamos caminhar de três minutos até eu conseguir conversar de outros tópicos por cinquenta minutos depois do dez minutinho final ali de dinossauro, mais ou menos. E aí a gente vai crescendo. Primeiro três minutos. Eu disse que a gente faz... Isso é um reforço diferencial, tá? A gente reforça o comportamento de falar pelo menos aqueles três minutos sobre outras coisas e não com o dinossauro. Então o dinossauro fica em extinção. Se ele falar sobre aquilo durante aqueles três minutos, a gente não vai dar atenção. E a gente vai registrando isso. E aí um critério possível, por exemplo, quando ele aceitar os três minutos, sem interromper e sem ter atraso, né? Então logo que a gente começa a conversar, ele aceita os três minutos. Durante um dia inteiro, nas quatro oportunidades em que a gente engaja na conversa, quando nós chegarmos a esse ponto, então no dia seguinte a gente vai aumentar para quatro minutos. E aí ele vai ter resistência, porque quatro minutos é mais, né? É mais difícil. Ele tá aprendendo. Mas a gente vai indo aos poucos para reduzir esse mal-estar, né? Porque a gente precisa criar um bem-estar para o indivíduo. Quando ele conseguir conversar sobre esses quatro minutos sem interrupção, sem nenhum problema, sem adiar, a gente aumenta para cinco minutos. A gente vai aumentando em torno de 20% até a gente chegar no ponto que a gente quer, que é 50 minutos de outras conversas e 10 minutos sobre o dinossauro. Por exemplo, é uma possibilidade de proporção, pode ser outra, tá? Qual que é o lance aí? O lance não é ele suportar falar de um assunto que ele não gosta de uma coisa que o incomoda por mais tempo. Você não tá fazendo um exercício de resiliência, de força do indivíduo suportar o sofrimento. Não é isso. Aí que tá o segredo. E eu acho que até esse é um dos mitos mais comuns, assim, em termos de interpretação, quando a gente fala de análise do comportamento aplicada, de aba. Na verdade, quando a gente usa o assunto predileto dele pra reforçar esse período conversando sobre outros temas, o que a gente tá fazendo é fazendo ele gostar também de conversar sobre esses outros temas. E à medida que ele vai apresentando sinais de que tá gostando, sinais de que aquilo não tá incomodando, sinais de que ele não tá em situação de sofrimento, aí a gente vai ampliando esse tempo. Entendeu? Então, essa é a grande questão. Não é fazer o indivíduo sofrer em silêncio. é ele não sofrer, ele gostar. Aí ele tem essa motivação pra se engajar em assuntos variados ao invés de só naquele hiperfoco. Mas, como eu disse, depende do contexto. No contexto em que isso for apropriado, não tem problema nenhum. Ele fala lá com o grupo dele de dinossauro. Esses hiperfocos muitas vezes podem ser trabalhados do ponto de vista profissional, funcional. Por exemplo, o meu hiperfoco é trazer informação de qualidade baseada em ciência pra você. Ninguém precisa tratar isso. Você precisa o quê? você precisa se inscrever no canal, você precisa clicar no sininho pra você receber todos os vídeos e tá tudo bem. Eu tô feliz fazendo isso aqui. Eu espero que você esteja feliz. Se tiver, sinaliza aí pra mim com um like. Tá tudo bem. Não é uma coisa que é ruim, né? Isso tem valor pra minha vida profissional. Eu trabalho com isso. A maioria das pessoas sabe que eu coordeno a pós-graduação de ABBA e de educação especial lá do CBI. CBI of Miami tem um link aqui pra vocês, quem quiser depois aprender mais sobre isso. Então, tá tendo uma função pra minha vida. Beleza, tá tudo certo, né? Mas lá na igreja falando de política tava errado, dava problema pra mim. Bom, continuando. Eu vou falar agora sobre a segunda forma principal de tratamento. É a seguinte, é você introduzir dentro do próprio hiperfoco aquilo que você quer que ele aprenda. Nem sempre dá pra fazer isso, tá? Mas às vezes dá pra fazer. Às vezes a gente consegue. Eu tenho que pensar assim, qual é o hiperfoco dele? Ah, é o dinossauro. O que eu preciso ensinar pra ele? Ah, eu preciso ensinar a leitura que tá difícil. O bicho ali não lê livro. Então tá bom. Vamos fazer o seguinte? Vamos pegar livros sobre dinossauro, então? Digamos que o hiperfoco seja fala perseverativa. Vamos pegar livros, romances sobre dinossauro? O parque dos dinossauros, o Jurassic Park que deu origem ao filme que vocês conhecem, ele tem a origem num livro. E aquele livro lá, será que não seria um livro que ele iria gostar? Provavelmente iria gostar muito. Tem outros? Tem. Então vamos juntar as coisas. Olha que coisa sensacional. Aí a gente pode ter aí um aproveitamento do hiperfoco para a aprendizagem que ele quer. Presta atenção que eu vou colocar aí um outro exemplo pra vocês aí na tela. Eu quero que vocês olhem isso aqui como exemplo, certo? Esse xadrez, esse jogo de xadrez. Imagine o seguinte, imagine que eu tenho uma pessoa com hiperfoco no Super Mario, que é um personagem muito popular, da Nintendo, como por exemplo, o meu amigo Nicolas Brito, que é filho da Anitta Brito e do Alexander, são pessoas muito queridas, ele gosta muito do Super Mario. Então imagine esse caso, o hiperfoco é em Super Mario. E eu quero ensinar pra ele a jogar xadrez. Jogar xadrez é uma habilidade muito importante, é uma habilidade que tem impacto no desenvolvimento da matemática, nas habilidades sociais, é uma coisa, poxa, muito legal, é um passatempo, é um entretenimento também, pode ser uma atividade em família, com amigos, então imagine isso. E aí, meus amigos, eu arrumo um xadrez como esse, tá? Esse xadrez que eu comprei na internet, pra entretenimento assim, com criança, ele é um xadrez realmente caro, nesse caso aqui. Mas existem outras versões baratas, você também pode produzir a sua versão, que pode não ser sobre o Mario, pode ser sobre o dinossauro, pode ser sobre o inseto, pode ser sobre qualquer coisa, dá pra, dá um trabalhinho, mas dá pra produzir, tem aí as lojas chinesas com um monte de coisa com um valor muito bom, muito barato, e dá pra você produzir, tem uma coisa acessível que seja compatível com o seu hiperfoco. Então vocês viram aí, olha aí, você tem aí todos os personagens do Mario, a gente pode pensar e apresentar isso e ir conversando como uma questão narrativa, né? falar, é o Mario que ele tem que pegar a princesa que o browser pegou, a princesa não, a princesa tá aqui, não sei lá, outra princesa, precisa derrotar o browser, a gente pode envolver uma narrativa aí pra ficar, a coisa ficar mais envolvente, ficar uma coisa mais parecida com o Mario mesmo, falar ali daqueles personagens, então isso pode ser muito útil, por exemplo, esse jogo do Mario, só um exemplo. Agora a gente tem que usar a criatividade aí, por exemplo, eu tava esses dias, vendo um caso, a gente tava avaliando a Aida, eu tava ajudando ela na avaliação de uma criança com autismo, que tem um interesse muito grande no Mickey, e tem o caminho que talvez encaminhe pro campo da alfabetização, tem uma versão aí a letras, né? E aí eu fiz o seguinte, vou dar uma olhada na internet pra ver se eu não acho um alfabeto, um alfabeto desenhado com as orelhinhas do Mickey, com as coisas do Mickey, com os estímulos do Mickey, ou seja, a introdução desse hiperfoco no próprio estímulo daquilo que eu quero ensinar pra ele. Então é uma outra possibilidade muito legal que funciona muito bem com pessoas com autismo, aí o indivíduo fica interessado ali, mas só tem que ter um cuidado que é o seguinte, isso tem que passar por um processo posterior, eu às vezes falo a palavra técnica aqui pra vocês, porque eu quero muito que vocês estudem, que todo mundo estude, estude muito, que vá se aprofundar no tópico, e aí a gente se torna uma comunidade que vai divulgar, outras pessoas também vão divulgar todos esses conhecimentos científicos. Então a gente precisa passar por um processo que é o esvanecimento, quer dizer essa palavra, a retirada desses estímulos a mais aí, pra ele ficar sob controle, pra ele se comportar na situação real, no mundo real. No mundo real, quando você chega no supermercado, você vai comprar uma coisa, o que tá escrito lá? Tá com orelhinha do Mickey? Não. Quando você vai pegar um ônibus, o letreiro do ônibus, você precisa decidir qual ônibus você vai pegar. Tem a orelhinha do Mickey? Não. Então presta atenção nisso. Eu posso começar com a orelhinha do Mickey, mas eu tenho que retirar a orelhinha do Mickey. Eu tenho que fazer um processo de esvanecimento, de retirada dessa ajuda, pra que ele de fato consiga lidar com aquilo a partir dos estímulos próprios. Ele pode começar lendo o livro de Drossauro? Pode. Mas depois ele tem que ler outros livros. A gente pode introduzir livros que tenham menos presença de dinossauro, mas que tenham. Depois livros que tenham presença de coisas do período dos dinossauros, mas que não seja dinossauro. Depois a gente vai introduzir outros livros que não têm dinossauro. Porque a gente quer que ele se apaixone também pela leitura, que aquilo fique muito reforçador. Então o dinossauro, ele é um instrumento para que haja uma transferência de estímulos, para que ele sinta a mesma coisa diante da leitura também de outros livros. Porque ele está tendo contato ali com a própria ferramenta da literatura. Então a gente precisa, em todos esses casos que eu estou falando, realizar também o processo de esvanecimento dessas ajudas em que a gente usa o hiperfoco para contribuir para o processo de aprendizagem. Tudo bem? Essas, então, são as duas principais formas de intervenção para um hiperfoco que está trazendo algum tipo de prejuízo para o indivíduo. Beleza? E prestem atenção que depois eu vou fazer o vídeo aí sobre a avaliação de hiperfoco. E eu vou esperar, sinceramente, que você pegue esse vídeo aqui e compartilhe nos grupos de pais, grupos de profissionais para dar uma força para o canal, para estimular, para reforçar aqui o nosso comportamento para que o YouTube entenda que esse vídeo é sério e tenha um conhecimento interessante para você aqui, tá bom? Um grande abraço, até a próxima. E aí